Não tem como segurar o pai Mesmo se o time tá mal, ele broca mais e mais Chegou a cem gols pela Juve como fez por toda parte O cara não dá paz e nunca perde o gás Como o vinho dura infinitamente Se o ano passar fica mais potente Como o vinho deixa tonto o oponente Deixa eu chutar, lá vem chumbo quente Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear e já tá lá Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear Que magia é essa que ele faz? Bola no pé do robô, mete medo em Satanás Quantos recordes o pai Cris já atropelou sem piedade Segue indo atrás, querendo sempre mais Como o vinho de uma safra indecente Tem que apreciar cuidadosamente Como o vinho deixa tonto o oponente Deixa eu chutar, lá vem chumbo quente Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear e já tá lá Quando o gajo bate forte Não tem como pegar e já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear Já tá lá Já tá lá Já tá lá Já tá lá Quando o gajo bate explode Um míssil nuclear Um míssil nuclear Não tem como pegar e já tá lá Não tem como pegar e já tá lá Não tem como pegar e já tá lá Não tem como pegar e já tá lá